Alô, testando, um, dois, três, 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 alô, isso é um teste, teste do dia três, alô, tô inteira. Cortei o cabelo pra tirar, antes de eu cortar a continuidade. Eu sou Angela Bruna Mendes, sou de São Paulo, sou estudante de pedagogia do sexto semestre e futura educadora. Se sonhar é poder, quais são as rotas que eu tenho sonhado? Eu acho que eu posso dizer que as rotas são bastante focadas em mim dessa vez. As rotas pelas quais eu tenho sonhado têm me feito olhar pra mim mesma, com um olhar muito mais carinhoso, muito mais acolhedor. De enxergar o poder que eu tenho em mim, de ver que eu sou capaz de muita coisa. Os caminhos pelos quais eu tenho sonhado, eles têm sido novos, assim, e eu acho que eu nunca me vi tão destemida de poder enfrentar o inseguro, sabe? Bom, essa é a primeira vez que eu tô respondendo essa pergunta de verdade, porque esse assunto de ter um sonho sempre foi bastante intocado. Eu vivo com depressão há quase 10 anos e os processos de terapia e de pensar futuro, de pensar perspectiva, de ter sonhos, de querer coisas, de ter ambição. Tem sido muito novo. Antes de pensar em sonhar, antes de pensar em meu futuro, na minha vida, eu tinha um foco em viver, em sobreviver a um período sombrio, em sobreviver a coisas que me faziam mal, a pessoas que me faziam mal. E como isso vem à tona na nossa vida, de mulheres negras, muita facilidade tira da gente esse foco na individualidade, né? Esse foco no nosso bem viver. Eu pensei agora sobre esse cansaço todo também, pelas rotas pelas quais eu tenho sonhado. O que eu quero mesmo é poder estar bem, ter o poder de escolha muito maior do que precisar ser uma engrenagem, sabe? Se sonhar é poder, quais são as rotas pelas quais eu tenho sonhado? Eu posso dizer que eu tenho sonhado pela rota do cuidado. Eu... vou gravar de novo. Acho que as rotas pelas quais eu tenho sonhado agora, me mostram que, por mais que todo caos ao redor nos afete de formas coletivas, individuais, eu posso, eu sou digna de olhar pra mim mesma e de almejar um futuro bom, de almejar um futuro maravilhoso, como eu quero e como eu mereço. Em conjuntura nenhuma, deve ter o poder de me tirar esse sonho. É sempre muito executiva. Tipo, tem que terminar o colégio pra começar uma faculdade. Aí, tipo, terminar o colégio pra começar uma faculdade. Tinha, gente. Sabe? Não tem um sonho de ser uma coisa. Ai, ai, que jovem. Muita coisa. Pra mim, eu já reconheço que é o escape de mim, de problema, executar coisas. Fazer um monte de coisas que estão ao alcance é mais fácil do que lidar com algumas coisas mais difíceis. É mais fácil do que ter um sonho utópico e gigante. Agora, eu posso dizer que eu tenho os dois lados em mim. Essa executora, esse modo tarefeira. Mas, eu me dou um mérito de que eu consigo sonhar agora. Eu tava pensando nessa... No vídeo e o quanto de pensamentos que mudam e que bom. Muitos apontamentos, assim, são bem diferentes. Isso é bom. Chega. Chega. Chega.